Olá pessoal, estamos aqui hoje com essa linda cédula de 5 sucres equatorianos do ano de 1977. Antes de iniciarmos o nosso bate-papo de colecionador, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir nossos vídeos, comentem, compartilhem e ative o sininho de notificações para quando chegar novos vídeos no canal ou YouTube te notificar. Então vamos às descrições e à apresentação dessa linda cédula aqui no canal NERI Coleções Oficial. Está aí pessoal, as escritas Banco Central do Equador, 5 sucres equatorianos, as assinaturas, temos aqui os números 5, as numerações da cédula, série HP, tem esses outros detalhes aqui, muito parecido com o dólar. É uma cédula fabricada nos Estados Unidos pessoal, porque aqui tem escrita America Banknot Company. Temos nessa parte aqui pessoal, uma imagem ilustrativa de Antônio José de Sucre. Temos as escritas aqui, Sociedade Anônima. Viramos a cédula aqui pessoal. Temos aqui outras imagens ilustrativas. Temos as escritas aqui, Banco Central do Equador, 5 sucres, 5. Temos aqui esse brasão aqui, equatoriano, sendo representado aqui nessa parte. É uma cédula pessoal do país do Equador. A sua denominação de valor é de 5 sucres. O seu ano de 1977. Ela fez parte do período monetário equatoriano da época. Ela teve um tipo de circulação normal. A sua composição é feita de um papel especial para a cédula. Ela tem um alinhamento cédula. Ela foi impressa nos Estados Unidos, pela America Banknot Company. Tem o seu formato retangular horizontal. Suas medidas de 157 milímetros na horizontal e 67 milímetros na vertical. É isso aí pessoal. Hoje eu apresentei para vocês aqui no canal Neri Coleções Oficial. Essa linda cédula de 5 sucres equatorianos. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir nossos vídeos, comentem, compartilhem e ative o sininho de notificações. Para quando chegar novos vídeos no canal, o YouTube te notificar. Um forte abraço para todos vocês. Fique com Deus e até o próximo vídeo.